O Tribunal de Contas do Estado quer explicações da Prefeitura de Marmeleiro por conta de um contrato no valor de R$ 300 mil anuais durante 60 meses. De acordo com o TCE, o contrato foi sem necessidade a um espaço que serviria de hospital para atender pacientes com Covid-19. Só que Marmeleiro não possui nenhum caso confirmado da doença até o momento. Por isso, a demanda poderia ser atendida no Hospital Regional de Francisco Beltrão. O Tribunal sugere que o município avalie novamente a opção e mostre avaliações que comprovem a necessidade. O prefeito aqui de Marmeleiro não quis gravar entrevistas, apenas informou através de uma nota que não existe nenhum contrato no município com o hospital para atendimento exclusivo de pacientes da Covid-19. A mesma nota informa ainda que antes mesmo da pandemia, o município estava em tratativas para implantar no município uma unidade básica de saúde com horário de atendimento estendido, inclusive com atendimentos de urgência e emergência. A mesma nota informa que a locação seria deste imóvel onde anteriormente funcionava o Hospital Nossa Senhora das Graças. O imóvel locado passou por readequações para ali direcionar o atendimento exclusivo de pacientes com síndromes respiratórias ou com suspeita da Covid-19, isolando-os nos demais pacientes, conforme orientado pelo Ministério da Saúde. Após a pandemia, a Administração Municipal de Marmeleiro pretende que no imóvel locado pelo município funcione o atendimento de urgência e emergência como planejado inicialmente. A nota lembra que a população tem acesso disponível ao processo de dispensa no Portal da Transparência, com todas as informações sobre a locação do imóvel. A Prefeitura de Marmeleiro tem uma semana para apresentar avaliações ao Tribunal de Contas.